No âmbito da Justiça Federal, a primeira região foi a que mais pagou precatórios em 2021. Foram R$ 500 milhões movimentados em uma estrutura que vai ficar mais ágil e prática, com a expansão do Sistema de Requisição de Pagamento Ágil, o Cireia, para todas as unidades da federação que formam a primeira região. Até esta terça-feira, o Cireia estava disponível apenas para a sessão judiciária do Distrito Federal. Na abertura do evento que marcou a expansão, a Corregedora Regional da Justiça Federal da Primeira Região, Desembargadora Federal Ângela Catão, lembrou a dificuldade no pagamento das ações coletivas, uma situação que começou a mudar. Nós tivemos agora um único precatório de R$ 4 milhões do Cireia e beneficiando 24 mil pessoas. Porque o maior problema ainda era as ações coletivas. Então, se para pagar um já era difícil, as ações coletivas realmente haviam uma dificuldade maior. O Conselho Federal da OAB foi parceiro na elaboração do sistema. O governador do DF, Ibanez Rocha, que já atuou como advogado, participou do desenvolvimento do Cireia e lembrou a dificuldade dos advogados em dar respostas aos clientes sobre a conclusão do pagamento. Eu, que sempre atuei no ramo das ações coletivas, quando chegava na hora da execução, nós empacávamos ali no gargalo das varas federais, que não por má vontade, mas sim por falta de instrumentos, terminavam levando anos para se conseguir chegar à finalização de um processo. Esse projeto já está em andamento, já foi testado, ele traz segurança para os juízes, o que é muito importante. O presidente do Fórum Nacional de Precatórios, o juiz federal Márcio Luiz Coelho de Freitas, concordou que o pagamento das ações coletivas eram um entrave na justiça. Para ele, o TRF1 sai na vanguarda de um modelo que pode ser seguido por toda a justiça federal. Houve uma parceria do CJF, do CNJ e do TRF1 para que esse sistema fosse integrado à plataforma digital do Poder Judiciário. Significa isso que é um sistema que vai estar apto a ser utilizado por todos os outros tribunais. E isso é absolutamente importante, porque isso representa a união de esforços em prol da efetividade da justiça. A apresentação do sistema eletrônico foi feita pelo juiz federal em auxílio à corregidoria Naiber Pontes de Almeida. Ele destacou que a interface da plataforma é intuitiva e que um dos ganhos é a integração com o PJE. Nós trabalhamos o CIRE para que ele funcione absolutamente integrado ao PJE com automação de tarefas. Então, se antes precisava manualmente inserir ofício e outras coisas e fazer intimações manualmente, hoje com o CIREE, nós não precisaremos mais fazer isso, porque uma vez que foi assinado o ofício requisitório no CIREE, ele automaticamente será inserido no PJE com a movimentação específica e todas as fases do processo que precisar de uma intimação das partes ou de uma das partes, esse fluxo de intimação será disparado automaticamente no PJE, poupando as secretarias de varas de movimentos que nós já sabemos podem ser automatizados.